oi jovens tudo beleza com vocês aqui é o andré desculpa meu sumiço esses dias eu tava resolvendo umas outras coisas aqui em casa mostra lá a produção que eu tava fazendo fazendo esse laguinho lindo aí que ainda falta bastante coisa mas agora nós vamos retomar os vídeos no canal aqui em relação ao carro que ela tava me tomando bastante tempo e hoje eu vou ensinar como que a gente vai tirar o para-choque do carro para-choque do cívico pra quê pra colocar este dRL sequencial aqui na parte de baixo aqui assim né isso aqui serve como luz diurna você pode ligar num post chave direto e você pode ligar ele junto com a lanterna no meu caso como eu não sei se vem post chave direto aqui na frente eu vou ligar junto com a lanterna para que isso acenda quando eu ligo a lanterna tá e a seta sequencial que quando você dá seta ele vai piscando na sequência beleza lembrando que o meu nome é andré vou pedir já pra você se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar com seus amigos isso aí você fazendo isso você vai estar ajudando a salvar da extinção o animal de canela fina e barriga grande que no caso sou eu então vamos lá esse LED aqui ele era os cachorros já destruíram tá mas ele é dessa marca JP2 comprei no Mercado Livre pra ganhar 37 reais só que eu vou dividir esse vídeo em duas partes a primeira parte vai ser tirando o para-choque porque como eu quero colocar aqui por baixo eu tenho que tirar o para-choque então vamos lá pra começar tirando tirando ou só afastando o para-choque lembrando que no meu caso eu tenho farol de milha aqui embaixo então cuidado se você sua intenção for tirar o para-choque inteiro desconecta as lâmpadas tá como eu não vou tirar inteiro nossa o que que é isso gente o sujeito é essa que isso ai que coisa que tá aaaah foi o asfalto da rua que fizeram olha as pedrinhas onde vieram parar olha as pedrinhas do asfalto onde vieram parar taparam os buracos aqui na rua de casa ó isso é tudo pedrinhas do asfalto desgreta hein mas aqui também a mesma coisa ó mas recapitulando vamos lá como tirar o para-choque não é muito difícil são dois parafungos e o resto é tudo trava mas tem que tirar com cuidado tá então vamos lá a primeira coisa que a gente tem que fazer é desencaixar essa travinha aqui tá essa trava desse lado aqui nós temos duas travas a primeira que eu vou tentar tirar já quebrei porque isso aqui resseca mas na hora de tirar você tem que vir e tirar aqui por baixo não é por aqui por cima você pode até tentar tirar aqui por cima tá vendo ó se você vier aqui a chance de você quebrar isso daqui é maior porque porque ele resseca isso daqui é plástico e resseca então para que você não faça pressão só nessa tampinha para que venha tudo vem por baixo aqui ó faz uma força aqui com o cabo solta aqui e solta aqui aqui ó eu fui tentar tirar direto essa travinha aqui e aí que aconteceu o negócio estourou na minha mão depois eu vou comprar outro pelo Mercado Livre e vou repor aqui tá vendo ó então na hora de tirar você vem por baixo assim e faz isso aí você joga aqui para cima fez isso com as duas e coloca aqui vamos lá do outro lado fazer o mesmo procedimento com as outras duas é na verdade aqui eu tinha dito de fazer com as duas que tem mas não precisa tá que é só para soltar essa primeira parte aqui ó fez isso colocou aqui em cima beleza agora aqui sim ó aqui a gente vem aqui ó e tá vendo que tem duas ranhuras aqui tem duas ranhurinhas aqui a gente vem e ergue a ranhurinha aqui ó voar na minha boca esses negócio tá tudo tudo ressecado aí tá vendo a gente vem ó puxa aqui a ranhurinha ó tá vendo quebrou um pedacinho aqui porém a trava tá inteira tá eu posso aproveitar essa mesma e aqui o mesmo procedimento ó aqui mas dá na mesma tem dos dois lados tá vendo ó e tem a travinha dos dois lados ó você pode colocar tanto de um lado aqui quanto do outro aqui beleza feito isso nós já estamos com essa capa aqui solta então a gente vai vir aqui com essa capa pega aqui e puxa pra frente pronto primeira capa solta essa capa estando solta eu vou dar de cara aqui com um radiador que no meu caso é um original denso original da ronda tá vendo e agora aqui sim a gente tem que você vê que já tá até rachado aqui ó ó tá vendo tá até trincado já tá vendo calor trepidação mas se no seu caso não estiver trincado você vai soltar este parafuso aqui e este parafuso aqui muito bem pessoal chave Torx T27 então nós vamos vir aqui que aqui eu tô soltando só porque a praxe soltar porque aqui já estourou vocês tão vendo aqui aqui já que basicamente já tava estourado vocês são testemunha que já tava estourado e o mesmo caso do lado de cá beleza os dois parafusos estão soltos agora agora que que eu vou fazer vou vim com calma tá lembrando que deixa eu ver o meu não tem verifica se seu carro não tem nenhum parafusinho aqui nas laterais alguns civics me parece que tem aqui meu carro era rebaixado se você quer saber mais respeito disso eu vou deixar o card aqui na descrição de quando eu ergui o carro o carro era baixado então já tá tudo subangado tudo subangado assim não tem mais aqui tem o forca-gato que eu coloquei que eu vou até tirar aqui com a prisa em linha aqui né com o alicate tá o meu carro já não tem mais esse parafuso mas você observa se o seu vai ter se tiver é só esse e aquele parafuso o resto é tudo trava a gente vem aqui ó vem desencaixando tá vendo ó desencaixa aqui e lá do outro lado a mesma coisa também você vai verificar se o seu não é parafuso o meu eu sei que não é o meu eu sei que não é tá vendo mas você vai fazer essa verificação no seu ó você vai virar aqui já caiu o para-choque já desclinemou beleza ó aqui a gente tem acesso as lâmpadas de LED se quiser trocar ali a lâmpada de LED ali a outra lâmpada mas beleza o que eu queria acesso era isso e agora o que eu vou fazer é fiz esse processo todo para a gente poder pegar e instalar esse LED sequencial beleza então se você gostou do vídeo até aqui se inscreve no canal dá uma força já falei mais uma vez você dá uma força para mim para o canal crescer se expandir eu tenho certeza que você vai gostar também desse conteúdo beleza um abraço e vamos que vamos um abraço